Peço licença pro povo, nos versos que eu digo agora E é no compasso da espora vou dar meu pelo certeiro Aos amigos e companheiros, a minha voz se levanta Pois sou mais um galo que canta pro meu pago missioneiro Peço licença pro povo, nos versos que eu digo agora E é no compasso da espora vou dar meu pelo certeiro Aos amigos e companheiros, a minha voz se levanta Pois sou mais um galo que canta pro meu pago missioneiro Missões terra em que se perde, cobriu páginas de glória Ficou gravado na história, não fico no abandono No céu descansa em seu trono, a vela há de meu filho E eu hei de gritar por ti, que esta terra tem dono Alô Santo Ângelo, São Nicolau, São Luiz Gonzaga, Pirapó e Roque Gonzales Vai um abraço deste missioneiro Quando o patrão das alturas deixa amar pra eternidade Sei que vou deixar saudade no fim da minha carreira Peço prendeada a parceira em simples verso rimado Eu quero ser enterrado lá na região missioneira Vai meu abraço ao Romualdo Liques e a família Ribeiro lá de Pirapó Vai assegurando esse contrabaixo meu amigo Ademir Não quero ser exigente, mas preste bem atenção Quero cordeona e violão pra tocar no meu inteiro Na minha cruz um letreiro com as seguintes iniciais Aqui descansa em paz um velho que eu missioneiro Aqui descansa em paz um velho que eu missioneiro Vai meu quebra-costela ao povo de 16 de novembro Um abraço a todos